Um amigo, uma pessoa que eu considero muito, uma pessoa séria, membro do PSB, não vou dizer o seu nome, ele pediu para omitir, até porque também não quer se promover, ele pediu para omitir, mas ele fazia parte da comitiva que estaria recebendo o Eduardo Campos, do dia fatídico. Ele viu que quando o avião desceu, vou resumir, tive um papo longo com ele, mas resumidamente, ele vira o avião descer, as dúvidas estavam baixas, e não dava para operar por aparelhos, estava complicado, então tinha que ser no visual, e quando o avião passou abaixo das dúvidas, onde ele pôde enxergar a pista de pouso, ele percebeu que já tinha passado do ponto certo, então o piloto resolveu arremeter. Aí ele testemunha de que o piloto estava tranquilo, não acusou nada demais da nave, ele falou com tranquilidade, olha, vou ter que arremeter porque não vai dar para pousar, e arremeteu. E como estava chovendo, ele e uma comitiva de pessoas que estavam debaixo de chuva ali, que estavam na pista para guardá-lo, resolveu entrar numa sala. Assim que entrou na sala, essa pessoa que me ligou, por isso que ela ligou, porque ela queria exatamente passar esse dado para o Daryl, que está aqui comigo, essa pessoa sentiu o corpo pegar fogo, o fogo queimar, ele sentia que o corpo queimava, 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 e deu um desespero enorme, ele estava de terno e gravata, disse que tirou o terno, jogou sobre uma poltrona, e ele entrou em pânico, assim, porque era um ardor muito forte que ele sentia, sentia ao mesmo tempo calafrio, uma sensação muito ruim, e por três vezes, para o grupo que estava presente, inclusive, fazia parte desse grupo presente, algumas autoridades, tinha inclusive a vice-governadora do estado do Mato Grosso, uma deputada também do estado do Mato Grosso e outras autoridades presentes, estavam ali com ele, e ele, em pânico, disse três vezes para as pessoas presentes, eu estou sentindo um mau pressentimento, eu estou sentindo um mau pressentimento, repetiu isso por três vezes para todos, e como ele se sentia muito mal mesmo, todo mundo correu para cutilo, inclusive, parece que a vice-governadora do Mato Grosso, que é muito religiosa, na hora começou a rezar por ele, sem imaginar do avião, começou a rezar por ele, que ele estava se sentindo muito mal. Ele fez uma série de revelações, algumas suspeitas, algumas coisas em relação ao avião, do qual eu não posso relatar no ar, porém, porque a gente não tem prova de nada, né? Mas, enfim, foi relatado isso, e isso que importa no programa de hoje é o fato dele ter sentido esse calafrio, sendo que lá onde ele estava, na base do Guarujá, não se via nada, em relação à queda do avião, evidentemente. Pouco tempo depois, surgiu a notícia para eles, que havia caído um helicóptero em Santos. A primeira notícia era a queda de helicóptero. Ligaram para a base da Praia Grande, para ver se a aeronave, o piloto da aeronave, tinha se comunicado com a Praia Grande, falaram que não, ligaram para Itanhaém, também falaram que não, ligaram em seguida para Congonhas, também não, e ligaram para Santos Dumont, no Rio de Janeiro, não. Ninguém tinha contato do piloto, foi aí que eles começaram a se preocupar. A queda do piloto, desculpa, a queda de um possível helicóptero em Santos. Ninguém sabia de nada, o avião sumiu, e esse cara, em seguida, foi, talvez, ele não sabe dizer se foi durante a queda, ou se foi um pouco antes, porque a queda me parece que levou dois minutos, segundo eu ouvi especialistas falando, dois minutos do momento que arremeteu o avião, e na queda levaram dois minutos, e ele foi logo em seguida, ele falou que levou 40, 45 segundos da pista até a sala, e logo que entrou na sala ele começou a se sentir mal. Então pode ser que seja um pouquinho antes, ou até durante. Isso é claramente, uma clara evidência dela. Eu acho até que pode ser algo mais do que só isso, por causa das sensações físicas que vieram para ele. As pessoas, quando elas estão muito conectadas uma com a outra, seja emocionalmente, seja que for espiritualmente que seja, as pessoas sentem reações, experimentam de dor, têm intuições que as pessoas que cercam têm também. Então, por exemplo, isso é muito comum entre gêmeos. O gêmeo tem uma sensação física, o outro também. Mas não é só gêmeo, a gente tem uma conexão espiritual, uma conexão emocional com pessoas, e quando aquela pessoa não está bem, a gente sabe. Então, a minha ideia é que sim, pode ter sido uma premonição, primeiro, que alguma coisa terrível tinha acontecido, pode ter sido clarividente, uma experiência clarividente, pode, além disso, ter sido uma conexão pessoal muito grande com a pessoa que faleceu. E este momento do calor e desse desespero, eu diria que pode estar associado a um momento final de pânico de quem estava embora daquele avião. Porque, quando está sentindo o que se sentiu, talvez por alguns microsegundos... Pode ter sido, pode ter sido, transferiu para lá esta sensação. Dizer isso, como eu sempre falo, os céticos dirão que isso tudo é impossível, mas isso não muda o fato, que existe. Então, eu acho que, no proverbial fringir dos ovos, o que acontece é que, quando pessoas sofrem coisas, a gente coleta essa informação. Especialmente as pessoas mais próximas. A precognição tem uma conexão muito forte com membros de família. Mulher, marido, filho, a precognição é mais forte com os membros da família. Em segundo plano, a precognição é muito forte com pessoas que a gente tem grandes conexões, mas que, quem sabe, numa outra dimensão, sejam, de fato, conectadas com a gente, mais até do que pessoas aqui, neste momento. Pessoas que a gente conhece já há bastante tempo, amigos que a gente conhece há bastante tempo. Pode ser que a gente tenha uma conexão com essas pessoas mais fortes do que com os nossos irmãos. Mas eu chamo a atenção para mais um fato, nesse caso, Delo. Porque a pessoa pode se sentir mal, ou por precognição, ou por clarividência, seja lá qual for o momento que isso aconteceu, mas ele pode se sentir mal de diversas maneiras diferentes. No caso dele, foi um fogo dentro do corpo muito grande. Um fogo. Isso também não pode ter, talvez... Pode estar fazendo a mímica da sensação física que as vítimas tiveram, claro. E eu diria que essa é uma excelente explicação da transmissão e da coleta de informações e dados que a gente faz. Mesmo que a gente considere isso apenas como, vamos supor, um órgão físico coletando as informações, esse órgão físico sendo sério, coletando informações como uma antena faz. O fato é que isso, de fato, acontece. Ele colhe essas informações e traduz no corpo da gente do jeito que chega, às vezes. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. uma coisa para o Deryl, porque imagino que ele não deve estar sabendo de muitas pessoas da Baixada Santíssima. Até suponho que foram milhares. É, milhares de pessoas. Milhares. E deve ter pessoas com fatos interessantíssimos. Então, quem tiver, ele é o nosso responsável por assuntos de premonição, por fotos também misteriosas, né? Eu gosto de conversar com o Deryl sobre isso. Então, entrem nesse... O blog, esse é o blog do Deryl, que é recente, novo, mas... Por tão pouco tempo de vida, nesse blog, ele já está bombando na internet. Hoje foi espetacular mesmo. Hoje foi espetacular. Hoje foi espetacular, mas... E vai ficando cada vez mais. Então, é ter um nome um pouquinho diferente. Então, ó, www.inteligência... Só que antes do ser da inteligência, tem um T, né? Então, fica a inteligência. Inteligência, tá bom? Então, imagina a palavra inteligência e antes do ser, você coloca um T. Inteligência.net. Segura um pouquinho, Carol, mais um pouco aí, viu, Carol? Segura um pouquinho para as pessoas anotarem na telinha o blog. Tem uma... O Reginaldo Assunção, ele fala de uma coisa interessante, que é verdade, o doutor mexicano Rick Valles, que também não queria viajar de jeito nenhum de avião, ele nunca quis, que ele tinha medo, ele sonhava, dizia ele que sonhava com queda de avião. E teve também o caso do baterista, né? Acho que foi dos Ramones Assunção, que teve um sonho, que sonhou também, né? E aí foi com ele o problema, né? Quando a pessoa fala assim, ah, eu tive uma intuição, ou eu tive uma premonição, ou seja o que for, e eu não vou pegar esse voo, ou eu não vou andar nesse carro, ou eu não vou atravessar essa rua, não é coincidência. Não é coincidência. E a gente precisa muito respeitar isso nos outros, né? A gente acaba, às vezes, condenando os outros porque as pessoas têm fobia, mas as pessoas têm o direito de ter essas fobias, e às vezes com a absoluta razão.